Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! 5, 44, 43, 42, 41... Peraí, eu vou... Quer bimbar? Ah, bimba, 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 a gente bimba aqui esse feed aqui, estava entradinho aí, né? Kerrigan já consegue ali a killzinha, 3x3. Eita! Snacks e Volt, Snacks e Volt contra Twist e Hopes. Toma! Hum, ó a melada. Ele é perigoso, viu, velho? E quem tem kit? Quem tem kit é o Twist, que está melado. Ó, olha o cover que ele deu. Olha o cover que ele deu. Nossa, amassado os dois, hein? Olha aí, ó, e vai ser na do homem. Olha, que bonito o Kerrigan, que bonito. Pode, mano, jogou muito. Essa galho está uma sacanagem, vai ter que arrumar isso aí, velho. Não é legal essa galhinha? Arruma famas, tá ligado? Em vez de estragar a galhar, deixa a famas também bonitinha, velho. Eu acho legal essas armas para jogo. 1x3, Isaac. Aí, ó. Tranquilidade, pessoal. Aqui acho que está rolando... Eu sonho com o mundo, Gal, que a gente vai jogar um lobbyzinho e você fala, relaxa, eu smoco meio. Gal, sabe aquela lá? Sei. Eu estava assim na Inferno, mas ninguém pedia minhas smokes, velho. Desanimate, grão. Na Inferno eu estava cheio das smokes. Opa, ficou bom aqui para a Faze. Ainda tem o Ropes. Ó, ó, ó. Chegou o Broke. E aí, caramba, o Broke amassou os dois. Pessoal, a Faze gosta dessa M4. O G3X, tudo vai ser diferente, velho. Broke. Ó. Broke. Broke segurando, velho. Snacks lá de trás, será que ele vai ser Clutzeiro? Ô, Gal, você não vai fazer aquele saco de... Mas eu acho que esse rolê dos uniformes também tem a ver com a parada do material da marca esportiva. É. Porque, por exemplo, você mete um uniforme Nike ali, um negocinho... Nave é Puma, né? Uns bagulhos assim. Dá uma valorizada legal, velho. Acho que a galera vê mais o valor, saca? Sim. Take o tradicionalíssimo Retake Phase. Olha aí, ó. Nem kit tem o Twists, ó. Cara, não foi pra bomba, velho. Ah, tinha Molotov. Nossa. Tragédia esse round, velho. Que tragédia? É o... É o Retake Phase aí, ó. O Retake Phase. Você tem que fazer esse cara pensar e falar, realmente... Não tem por que eu fazer isso, velho. Não vou mais fazer. Vamos fazer uma brincadeira nessa madrugada, Gal? Eu e você? Opa! Vamos brincar de tribunal? Tribunal. Mas eu sou o advogado do Broke. Tá. A parada é a seguinte. O meu cliente foi nesse round... Tá ligado, velho? Porque, tipo assim, você tá falando que você é o advogado e eu sou o juiz. E o meu tribunal... Não, você... Não. Não, eu sou o juiz. O juiz é o chat e você é a acusação. Não. Cara, no meu... E a gente deixa o chat, velho. É? A acusação... Não, porra. Esse tribunal aí, ele é duro, velho. Você é, Gal, você é promotoria, velho. Cara, velho, é duro, velho. 6x6. Olha aí. Roundaço aqui, velho. Roundaço. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins. Vem pro CSGO Fest. O site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Você fez isso aqui uma vez, você fez isso aqui duas. Amanhã você não joga. Legal, legal. E aí tem uma reserva. Legal, tô com você. Pelo menos a gente cria uma parada de meu irmão. Quem vai jogar é quem não tá fazendo merda, saca? Tô com você, velho. Eu acho que é uma solução pra isso aí. Caramba, phase clã. A Glock cantou finalmente, né? Prefere fazer esse trampo dele sem ter essa responsabilidade toda e tá num time supostamente melhor do que ele ser o que manda e desmanda de um time merda. Então, desculpa, velho. Eu não te respeito, velho. Porque você aceita, você é conivente com essa merda, velho. 4x1. Mano, esse cara, talvez ele fosse que conseguisse fazer uma revolução no CS, Gal. Porque o cara do poker, ele tá sempre ligado em probabilidades de coisas que podem vir a rolar, tá ligado? E quando você juntar um cara que entende muito de poker com muito de CS, velho, eu acho que ele vai conseguir olhar por isso tudo e pensar, caramba, velho. A probabilidade disso aqui dá certo, se pá, é 5%, rei. Sai daí. Esse cara é o Jaime, por exemplo, tá ligado? Tipo isso. É o Major. Ups. Olha aí, 10x7. Frank. Esse é o round aqui pra phase, viu? Porque a economia, né? Tá mais ou menos. Acor. Olha. Caezinha. Flashzona. Segurou. Segurou. Ops é gelado também ali, hein? Olha lá, ó. Ops só na beirola da smoke, ó. Gelado, velho. Ops... Não, não, não. Não, não. Os terroristas ganham. Ops. Caralho, que balinha seca do Hopes, mano. Ó. Ei, acorda. Você gosta dele, né? Adoro isso, cara. Sabe o que me impressiona mesmo? É esse cara que talvez saiba, mas não fala nada, velho. Como é que ele se aguenta, Gal, sem falar nada, mano? Mano. Isso é que eu acho chão, tá ligado? Esse é o chão da parada. Como é que você fica calado, mano? Foi. Eu sei. Opa, peraí que vai... Calma. Acorda. Toma. Toma. Olha aí. Tem jogo. Temos um jogo. Temos um jogo. Lá no outro jogo, né? Tá 4x4, 12x9. E aqui também, Temos um jogo. É, Temos um jogo. do хорошо. Calma, Aí, ó... O Akur, tava coçando... Foi coçar a testa, né, Akur? Ele foi coçar a testa, o cara entrou, velho. Batboom, deu batboom lá. Não, tá 12x11 lá. Tá 12x11 lá. Eu não sei que... Nossa, tá... 12, 11, 4x3 com a bomba plantada pra maus esports. Que doideira, 3x3. Nossa, nossa, eles quebraram a smoke, ficou bom pro Chaos. Que tava dentro da smoke. Foi da hora, foi da hora isso aí, mano. O Chaos jogou esperto, velho. Nossa, Volt. Fala do Kerrigan. Fala do Kerrigan. É, essa C4 vai plantar, velho. Ó. Hum, Kerrigan. Calma. Ele ficou. Kerrigan, cara. Ó. Ai, Kerrigan. Porra, você pode... Mas ele mudou bem, velho. Ele mudou bem, eu acho, velho. Nossa. Ele teve a sombra pra ele, né? Teve. Os caras tem kit. Dois kit, não tem smoke. Tá chegando por trás, ó. Ah, aqui é phase. Aqui é phase, velho. Meu Deus. Não é phase. Não é phase. É phase, velho. Tá aí. Volta na conta do Kerrigan esse round aí, viu, Gal? Tá aí, phase. Mas o Batboom machuca, hein? Doze a seis, mano. Você curtiu? É. Mas assim, Batboom, olho neles, velho. Sim, sim, bom, bom, bom. Seis horas da manhã vai ter um 500 da Bulgária, que a gente já conhece bem, contra o Verdante do Reino Unido, velho. Pô, Tigrão, a CCT desistiu de nós? Por que que não tá tendo CCT essa semana? Não, Gal, tá tendo sim, velho. Provavelmente deve estar tendo os qualifies agora. Ah, verdade. Que terminou uma no domingo passado. Que foi o que o Red Canis lá ganhou. É, não é toda semana, né? É, não. São ciclos de 15 dias. Ah. Curti, velho. Fica um pouco mais, né? O Snacks é ligeiro, né? Olha o tempo que o Snacks tá ganhando, velho. Ó, não precisa nem mais matar, tá ligado? Olha aí. Aí. Raticíssimo, velho. Ele é muito ligeiro, velho. E aí, conseguiram travar o round. Depois de perder o forçado, ganharam o forçado também. Vou botar no way, velho. Olha aí, velho. Eu acredito em no way, velho. A tela dele é especial, velho. É, e... Vamos ver se vai ter time, se vai ter oportunidade, se vai... O mundo vai conspirar pra ele, velho. E... Pera aí. Nossa. O East já foi amassado. O Kerrigan tá... Cara, do nada. O Kerrigan tá com uma M4 atirando de glock. O cara perguntou se pode jogar de balaclava. Acho que só se for o velho bump. Acho que só se for o velho bump, mano. Olha aí. Ai, não parou o plant. Vai ter que jogar. 3x3. Vai ter que jogar. Vai ter que jogar. Olha aí. 5x3. Olha aí. Qual? E... Ai. E gira, 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 tá no meta 100%, essa faquinha é God, Atalon. Pô, eu poderia poder jogar com uma bandana de Naruto, mas agora já não pode mais, velho, não deixaram o Joel abrir esse precedente, velho. A questão é, ele continuou muito bom? Porque ele tava jogando muito. Coisa que continuou, velho, mas eu também não vi, já tá foda. Mas você vê que da bandana ali, preta, pra bandana de Naruto, já ia ser um passo rapidão, velho. Opa, Kerrigan. Kerrigan tá querendo, hein, Kerrigan. O que você tá querendo? 5x2. Tá difícil achar round de TR na inferno, velho. Tá difícil aqui, ó. Pô, esse lugar, esse apartment, né, o campanário ficou muito bonito, velho. Tá escuro aqui no sol, né, velho, olha isso, velho. Parece filme mesmo, Gal. Eu falo, velho, tá vendo filme de ação, não, é CS2, pô. O cara tá aqui, esse horário, perguntando que hora que o Bruce Willis chega. Gostava dos filmes do Wesley Snipes, Tigrão. Saudades de assistir um... Já é de um tempo, é. Aonde eu assisto Oldboy coreano verdadeiro, velho. Eu comprei o... Não encontro em lugar nenhum a cor do Oldboy, velho. Eu estou com o Blu-ray aqui em casa, assisti recentemente, Grão. Comprei o Blu-ray pra você ter noção. Ué, Faze, vocês deixaram bem clear no pistol, Faze? Foi logo tudo, velho. Logo, é... Vamos ver o Rete... Backup Faze, né? Backup Faze. É 4x3. Fecha, Kerega. Você é o único que tá vivo da base, rei. Ah, é Faze. Teremos um Guego, viu? Deu certo. Tá aí. Teremos um Guego, senhoras e senhores. Vai ter jogo aqui. É R$300, né? Não é uma skin baratinha, não, viu? A Factor Neal, né? Ah, Gal, você que é um sommelier de skins... Que tá percebendo que tá tendo meta zigue-zá. Nossa! Que isso, Keregan? Calma, Keregan. Oh! Meu Deus, Keregan. Aí. Metinha zigue-zá. Eu tenho meta zigue-zá. O time da GameLegion, no momento, só precisa achar um pontinho pra garantir a prorrogação. Mas a gente viu aí, né? Mouse Sports e Bat Boom. Aí facilitou a vida. Por que o cara foi cortar esse... O Mouse Sports 4, velho? Bat Boom querendo levar pra um terceiro mapa lá também. Hum... Tradezinha. Isaac. Isaac. Segurou, segurou A não ser que sobre uma bala perdida pra ele Não sobrou, segurou Pode Pode, pode Só não vai ter tempo Mano, olha lá, já limpou a mão na camisa Já foi pra posição ali do HS Ele, pô, ele vai peitar o hops, velho Olha lá, olha lá É agora, ó É agora, é agora Tá aí Fim de papo, jogou demais, velho Jogou demais, velho Cara Chega Tá sem som aí também, né? Tá, tá com musiquinha Musiquinha? Não, esse é que eu tava com o outro Tá sem som, velho Às vezes era só ter Era só ter um na rampa e esse um descer, né? Ia Twists Já descolou a M4 Nossa, vai dar, o reload vai matar todo mundo Nossa O Snacks tomou um puta preju na bomba e ainda conseguiu aqui Não dá, rapaz, não dá? Dá, mas nessa altura aqui eu tô precisando de coisas pra meu cérebro computar Vai escutar, né? Olha, essa W, ela tá pesadinha, né? Esse tiro aí Tô te falando, mano Ela tá pesada e bamba É, então Eu prefiro o In-N-Out do que o Five Guys Pô, o In-N-Out e a batata deles eu não gosto muito não, velho Realmente ela não é boa Mas o lanche ali, o sanduíche é outra coisa, velho Toma, Marreco Pro que confiou, né, velho Errou aquela W lá Mas agora Mano, a Face tá tomando um 4x1, velho No momento a Face tá tomando um 4x1 Eles tão resolvendo lá E aí vem o P90, velho E quando você vê a Face tá tomando um 5x1 Tomando o Rush P90 Rush P90, UMP, vai na fé Caramba, velho O Akur se perdeu dentro da Smoke Ele nem entrou na porta, ó Ou ele entrou? O Homem foi plantado Nossa Nossa O Broco tá meio que Tá ligeiro nessa Ó Nossa, o Broco tá ligeiro Agora se vira com essa P90 Já não é mais P90 Beleza de retake, hein Beleza Beleza de retake! 3x3, tá só de olho O Broco tá só de olho nessa passada Que isso É, vai ter que Vai ter que fazer virar essa W Não tem muito pra onde ir 8, 17 Eu tô no 21, 20, 19 18, 18, 18 17, 16 15, 14, 13 12, 11 11, 10 Nossa, cortado Que era quando chegou por trás Broco já tava todo mundo Já tava todo mundo na bagunça Do Bombe B Snacks É, 5x5 Tá difícil aqui, né, prazer Mas é o 5 de TR que já é muito bom Pô, mas se virou bem Faceclan Tava, né, dentro da medida do possível Como ele começou tomando 5x0 E vai trazer aí o 7x5 Provável, né 2x4 dá pra perder Aí, ó É esse primeiro, velho O primeiro Que morre e abre a porta do inferno Ele brinca, ele brinca com o tempo Ninguém viu, velho O segredo é você ser o primeiro a morrer, Tigrão Por isso que às vezes eu gosto de ser o primeiro a morrer Ninguém Você só sabe que foi Você não sabe como foi Aí, 2x3 Tá, twist E aí, sobrou pro homem Procurando C4 aonde Pula, 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 pula Toma, 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 toma Aí, vai, ó Pô, que é, ô Já não desce mais, meu irmão Não adianta, agora B Que isso, Snacks Aí, é, então Eu queria ter Esse cara aí Não é todo dia, viu, velho Esse maluco que vem arrumar Ali por baixo, velho Mas plantou Calma, segura Sustenta Sustenta Cara, dois baludos Rupes e Broke Broke, que ele tá jogando esse jogo aqui Meu amigo, Broke Broke, tô falando Tô falando Tô falando Tô falando, velho Meu Deus Olha Tá maravilhoso, velho Tinha que fazer isso Fala dele, Gal Fala dele Ele acha Fala dele, Gal Cara, que bonito O Kerrigan Mais um Ó, tentou o tapa Mas aí o time não ajuda, hein, Rops Porra, brincadeira, porra Vamos ajudar um pouquinho O Kerrigan aí, Rops Ó a roda Ó a roda girando Ó a roda girando Aí Pô, essa Molotov, velho Ela já chega fazendo esse Que já te incomoda, né 12x5 Ela bota terror É por isso que eu não tô acompanhando tanto Outro FPS, velho Depois de que eu vi aquele desenho lá, né, velho Aquele maluco do desenho O Colt Era o Colt É, o Colt, né No pause O Colt com o desenho lá Me bateu errado, velho Eu acho que depois daquele Colt com o desenho Eu nunca mais assisti, Tigrão Pra você ter uma noção, velho De como aquilo foi Foi desgostoso, velho Porra, eu não lembro Que era um campeonato mundial Eu fui olhando Não, era o Champions lá Era o Era o time Aí teve um pause Aí filmaram o Colt O Colt tava fazendo Tava se desenhando, né Era uma loucura Alguma coisa assim, velho Era uma loucura, velho Ele tava perdendo o jogo E se desenhando Acabou 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 Caralho, tá 12 Achei que tava 11 Acabou Ops Ai Segura, Tigrão Acabou 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 Volt 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 É a cara da Face Perder isso aqui agora É nada 2x2 2x1 Ele adora isso Ó Olha, olha Ele ama isso Pô, velho É dele Aqui é dele Olha aí Cara Mano Que isso O Rob saindo da smoke O cara tava de XM Não matou ele, velho E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui pra você analisar Pausa o vídeo caso você queira ver E acompanhar tudo certinho A inscrição e o seu like aqui embaixo É muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau